Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Finis e vim mais um vídeo dessa vez que estou com Overwatch Skins pra pegar essa skin aqui do Roadhog, que é um evento do Patch Mary, inclusive deixa eu colocar o microfone mais pra trás porque eu tô pegando meu óculos é bem simples, a gente vai jogar aí uma playlist de vários jogos, provavelmente com skins diferentes que não são do evento, são do próprio jogo até concluir isso aqui isso aí pode demorar, pode ter muitos skins, eu não sei se vai eu só tenho um dia, então vou gravar tudo hoje, eu espero que dê até rápido mas então vamos pegar aqui uma skin da minha playlist, vou começar aqui pelo ar vamos pegar aqui uma skin da Ash então vamos aqui na Ash, cadê ela? Ash 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 opa, fui no Bubsy Ash 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 Ok, dá um 360 nela rapidinho. Mostrar aqui a skin da arma também, legado. Legado, por algum motivo tá mais bonito, mano, Overwatch. Eu não sei o que que é, mas não tá travando, então espero que continue assim. Aqui o Bob. Beleza, então vamos lá estrear esta skin. Ok, então estamos indo para as Indústrias Volskaya. Espero que eu esteja atacando. É, tô defendendo. Cadê ela, cadê ela, cadê ela? Ué, cadê ela? Aqui, Ash. Beleza, então essa aí é a skin. Então vamos lá jogar um pouquinho com ela e ver se a gente quer fazer alguma coisa. Eu não tô muito bom no jogo de tiro hoje. E a internet tá horrível. Então não sei o que que vai dar essa playlist. Eu espero que dê bem. Que dê bem não, que dê bom. Mas sei lá, provavelmente vai lagar e vai ser bem estranho. Ela já tá travando, mas eu acho que o travamento já é do meu PC mesmo. Essa arminha é bem legal. Me lembro da época de exército que eu usava uma arma quase parecida com essa. A única diferença é que era minha era uma sniper. Acho que era tipo essa arma aqui, só que essa é a versão futurista da arma que eu usava no exército. Então, nossa! Preciso de cura. Consegui Eu fiquei quieto porque eu concentrei, desculpa Estou dando dano, isso é ótimo Mano, eles tem muito sniper, velho Eles tem uma Ashe e uma Widowmaker e um McCree Caramba, mano, eu não estou dando dano, que isso Eu estou apertando no momento certo, vem não Mano, eu estou quieto porque eu estou concentrando Porque só tem hoje e eu estou morrendo de sono também Só tem hoje para pegar skin, estou morrendo de sono Um monte de fator e também estou com medo da internet cair, mano Porque nos últimos três dias ela tem caído com muita frequência E ficado muito tempo off Para quem assiste a live do Derek, que eu participo Vocês vê, tipo, quando é em jogo eu estou caindo toda hora Ou sei lá Quando eu estou no chat, às vezes eu não respondo quem está no chat Ou coisa do tipo A culpa não é minha, é porque eu estou lagado mesmo E caso você queira ver as lives, não são minhas Ai ai É as lives do Derek Mas eu estou participando lá integralmente, mano Todo dia eu estou lá Até porque eu estou ajudando no chat Então quem quiser ir lá, na Twitch É Camper Underline Supremo Vai live de... De tudo que dá Tudo que dá ele está fazendo live Principalmente de Fortnite Caramba, eu não estou assistindo Principalmente de Fortnite E agora eu acho que ele vai ingressar no Valorant Isso é bom, cara Eu adoro Valorant E como eu estou jogando com ele E ingresso com ele nas lives Vai ser ótimo Ai Eu adoro jogar um Valorant Esse skin é bem legal, mano Gostei da skin Vamos lá, time Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mano, eu acertei o tiro e ela acertou também Que merda Entra no ponto, gente Ah Merda Pelo menos a gente ainda tem 3 minutos para defender Isso é bom Mano, eu estou com a mira que eu não gosto, velho Com a mira padrão Pelo menos está da cor que eu uso Que é verde Mas eu uso a mira padrão Só por causa daquela playlist de vídeos que eu tô fazendo dos guia. Depois que eu acabar os guia, eu vou voltar com a minha mira. O problema é que sempre vai ter guia, porque sempre vai lançar personagem novo. Se bem que a gente já tá no mês 3 e até agora nada de novo personagem. E ano passado só teve uma que foi a Echo. Mas eles provavelmente vão fazer Overwatch 2. Provavelmente não, eles já estão fazendo Overwatch 2. Aí, sei lá, mano. Eles nem devem estar mais ligando pro Overwatch 1. Mano, tira a torre. Boa. Não deu. O Bubsy colocou o negócio pra não quebrar a torre. Eu acho que não funciona na torre, mas... Sei lá. Tá me ressuscitando? Valeu. Mano, não acertei. Nossa, o Widowmaker iria em cima. Que boa, rasgou ela. Essa é a minha. Ah, não deu pra explodir. Eu não queria ter caído. Não, não deu pra explodir. Boa, Bob GG GG Aê, ganhamos uma Mano, mas é aquilo que eu sempre falo, se tem sniper demais, o jogo vai ser fácil Nossa, era uma Ash de arma dourada É porque muito sniper não vai ter... não é bom Só se você realmente for o melhor sniper, senão não vai ser tão legal Se eu não me engano, eu já trouxe essa skin ou eu trouxe uma variante dela Então caso você queira ver no canal, eu já trouxe essa skin da Ash Mas então galera, é isso aí Temos uma caixinha pra abrir, então a gente vai lá abrir a caixinha Então vamos vir aqui, ó Abrir a caixinha E eu já vou poder tirar ali uma skin da Ash A gente ainda tem a skin da Ash pra testar Mas vai ser só a recolor Que é a mafiosa, a safari E eu coloquei duas safari Tá, é que eu tenho a variante da skin safari Mas eu vou tirar aqui, ó Safari E vou trocar o nome Calma aí que não carregou Então eu vou vir aqui, ó Heróis Ash Skins Aqui é selva Então eu já usei a safari Agora eu vou colocar selva Beleza O jogo demorou pra carregar Fiquei com medo Ok, vamos abrir as caixinhas Tudo repetido Pelo menos é dinheiro pro próximo evento Mas então galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é... é isso aí Vejo vocês no próximo vídeo Eu espero que com mais uma vitória Música Legenda Adriana Zanotto